A CIDADE NO BRASIL Eles me chamam, Mekon. Você pode flash a verde quando eu chamo? Flash agora! Flash agora! Flash agora! Flash! Deplante a flash, bang! Ful... 1 HP, Jungle Play. O primeiro hit eu tenho a certeza absoluta que foi na puta da cabeça, mas... 1 HP, Leste. A CIDADE NO BRASIL Vai jogar no cone, tem que jogar no cone, mano. Eu sou tão mal! Não, tá... É! Estes gajos já puxarem pra mim. Puxam pra mim, não é... Não é preciso stream, sniper. E o Teddy, olha, tô aqui, opa! Puxa! Ah... Microfone music! Ah, Fica! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Se quiser falar português, eu também falo. Fala da russa para aí, caralho. Mid, window. Short, não. Fala da russa para aí, caralho. Short, não. Fala da russa. Fala da russa. Scout Head. Fala da russa. Fala da russa. Fala da russa. Olha, não matei o gajo da main. Oh meu deus, que puta de sorte. Indo na fu... Vou botar aqui. Você não pode botar? Botar aqui. Não, não é aí. Não sabe se está botando aqui. Uma outra. Vou botar aqui. Eu só vi, eu só vi Ele, ele é fã Duas tênais, galera, você tem smoke yellow Estão mortos Um no boss Duas Cp saiu, um Vocês vão me pegar o self card? E aí Da vai blit! Shota faca! Bitch! Olha tá menos noventa menos noventa Gui, nade, gui, nade, nade, nade Não, não dá Oh meu Meu Deus Atrás de ti, atrás de ti Eu tô aí Eu brilho o riso do gajo Oh meu Deus Atrás de ti, atrás de ti E aí Meu Deus A puta da moto Atrás de ti, atrás de ti Que puta Meteste-te a noventa e oito Isto é impossível, não mano Tá cheio de gajo Mano Mano Mano, isto é Acontece quando eu tô com um bot Chamado assim, bot smoking E eu, hold this position E o gajo Fui pra frente O gajo não tava lá Fui pra trás O gajo Tava lá Mateu a mira Matou-me Kilo mais fácil de sempre Sorte Toda Puta que pariu a minha sorte Foda-se 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 1 pit 1 pit 2 1 pit let's go tis 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 tis